Hoje tem matéria boa aqui no Circulação e eu já começo como? Brindando com o Rafael Ivanhos, olha que delícia. Novidade! Hoje a gente vai contar um pouquinho a história dessa empresa genuinamente mugiana. Steaks, que criou o Chope Tapetit já famoso e agora tem novidade que é essa cerveja. Rafael, que delícia de cerveja, conta um pouquinho dessa novidade. Ela ficou uma cerveja bem leve, uma cerveja de trigo, é um estilo alemão, né, a Weiss. Uma cerveja que normalmente tem notas frutadas, ela tem uma nota de cravo, de banana, ela é bem... Toma-se no frio, no calor, ela desce muito bem. A gente fez ela com uma graduação de 4,5%, né, de álcool, pra ficar fácil de beber, pra beber bastante. Ficou muito... com uma drinkability muito alta, muito boa a cerveja. Muito boa! Quando eu falei no começo da matéria que a gente ia contar um pouquinho dessa história genuinamente mugiana, é da Steaks. Todo mundo conhece, eu já fiz diversos churrascos, você encontra tudo aqui, né, desde a carne que são preparada por eles, tudo para o seu churrasco. Espetinho, carvão... e tiveram a grande ideia de lançar há quanto tempo já o Chope Tapetit? O Chope Tapetit já tem quase 10 anos. É nossa marca, nossa formulação, é um chope exclusivo e só tem aqui em Mogi das Cruzes e região que a gente atende por enquanto. Pois é, quando vocês lançaram esse chope, não ficaram meio receiosos, porque tem tantos concorrentes? Só que o Chope Tapetit agradou tantos aos Mogi anos que é sucesso, é sucesso. Onde a gente vai, as pessoas bebem e consomem o Chope Tapetit? Sim, o Chope Tapetit é um chope, assim, com matéria-prima importada, com todo o cuidado na fabricação, que é um alimento como qualquer outro e precisa ser bem tratado, né? Então, todo o processo de produção padronizado, com uma filtragem muito bem feita, Então, assim, a gente mantém o Chope em câmara fria, entendeu? Então, ele está sempre muito fresco, muito saboroso para quem compra, tanto para bares ou quanto para festa, confraternização. Qualquer evento a gente está com o Chope, vai sempre muito bem, né? Pois é, e a partir desse sucesso todo surgiu a grande ideia de trazer a Vaz. Uma cerveja artesanal, deliciosa, ideia boa. Vamos explicar aos leigos, né? Qual a diferença do Chope com a cerveja? Então, o Chope, na verdade, é um processo antes de virar cerveja. Ele não é pasteurizado, né? Então, o Chope, ele é mais fresco, ele não tem aquele monte de adição de conservantes, que muitas cervejas por aí, as comerciais, a maioria tem. Então, ela estufa menos, ela é mais leve, ela tem um pouquinho menos de gás do que a cerveja normal, então, é mais gostoso de beber. Você vê que o pessoal que toma Chope fala, nossa, eu aguento beber bem mais Chope do que cerveja. Cerveja tem uma hora que embapuça o Chope e já não. Pois é, mas ó, é só um minutinho, deixa eu experimentar de novo. Está o calor. Hoje é um dia que está quente. Eu, que não manjo muito, vou te falar, se eu recebesse isso daqui na mesa, eu falaria que é um Chope. Ele é leve também, é gostoso de beber. É muito leve, é muito gostoso de beber. Tem um sabor, uma formação de espuma, é muito legal, tudo dentro do estilo. Ficou realmente muito boa a cerveja, a aceitação está muito grande, está tendo um volume de venda muito grande, o pessoal procurando bastante, o pessoal comentando bastante. Pô, ficou muito bom, muito legal. É uma cerveja que agrada diversos paladários, porque ela não é uma pegada muito amarga, é uma cerveja mais leve mesmo, mas ela é diferenciada. Outra coisa que está bem bacana é que a Steaks está de cara nova, eles mudaram toda a ambientação dessa empresa que já é muito conhecida aqui no Mojilar, em Mojidas Cruzes, e a gente se sente bem mais à vontade agora, né? Eu acho que a intenção é essa, né? Receber bem o público de vocês. Sim, com certeza, a Steaks já tem há 25 anos, né, a loja. Aqui nesse ponto a nossa loja já estava, já está há 17 anos, aí veio essa reforma. Demorou um pouquinho, saiu, ficou muito bem feita, com clachada nova, com novidades. É, quando ele fala de novidades, está vendo esse chope tapete delicioso aqui atrás, geladinho? Está na correria aí, não vai levar aquele barrilzão? Ah, não vai levar um barril de... Tem alternativas para isso? Você pode encher o growler, né, o pet growler, que é uma garrafa. Tem a descartável e tem a de vidro, você pode trazer aqui, a gente enche, você paga só o litro do chope, pode levar para casa, onde você quiser tomar o chope, pode levar no parque, onde quiser o chope já vai geladinho para você. De um litro a dois litros. Maravilha! Muitas novidades aqui na Steaks em Mojidas Cruzes. Rafa, eu queria agradecer o convite, adorei vir conhecer essa novidade. Você vai ouvir falar muito da cerveja Vaz e Tapeti. Boa, gostosa, ainda mais gelada assim do jeito que está hoje, cara. Uma delícia, uma delícia. Vai muito bem, vai muito bem. Parabéns, sucesso para você, toda a família Ivanhes, né? E Rafael Ivanhes está aí, ó, tomou a frente da coisa e está levando a empresa a todo vapor. Sim, todo vapor. Está muito legal essa fase. A gente já tem outros projetos de outros estilos de cerveja. Uma cerveja escura, uma IPA, que é uma cerveja com um teor mais amargo e tudo mais. É um outro estilo que também tem muita aceitação no mercado cervejeiro. E vamos trabalhar bastante. É isso. Ó, e para você que quer levar essa cerveja aí para o seu estabelecimento, o telefone está aí na sua tela. Vamos terminar então brindando. Com certeza. Motivo para dar mais um gole nessa cerveja deliciosa.